A gente estava esperando muito por esse momento, né? Fazer a feira, sair assim com os braços cheios de sacolas. É que os preços de alguns alimentos diminuíram. A cenoura e o tomate, por exemplo, que foram os vilãos do prato do consumidor por muitas semanas, hoje já são vendidos a R$ 4,90 o quilo. A cenoura chegou até R$ 200 a caixa. Agora a gente já encontra ela de R$ 60. E aí é bom para todo mundo, porque o oferente consegue vender mais e o cliente fica mais satisfeito. O tomate mesmo já está com preço bom. A gente compra com mais qualidade e mais barato. Agora, quem gosta de quiabes de ló ainda tem que gastar um pouco mais. O quilo dos legumes custa R$ 10. As frutas já saem um pouco mais doce para o consumidor. O mamão é encontrado a R$ 4,90 o quilo. A ameixa e o kiwi também estão com preços menores. O pessoal quer preço e qualidade, né? É o que eu estou tendo. Preço e qualidade. Está em conta. E eu vendo para voltar. Não vendo só para amanhã, não. Vale o investimento também nas frutas regionais, que estão com preços bem mais acessíveis. Estamos num bom momento, porque elas baratearam consideravelmente o preço da banana. Principalmente a banana na maçã, que chegou a R$ 120 a caixa. Hoje já está de R$ 50. Também a queda da melancia, que foi a R$ 3,00 hoje já está de R$ 1,50. A safra da tangerina com o cano, a safra do limão, o preço da laranja. Então, essas frutas, principalmente as regionais, elas estão com os preços bastante acessíveis. Com o fim do período chuvoso, os preços das folhagens também diminuíram. A couve, por exemplo, que chegou a ser vendida a R$ 5,00, hoje é encontrada por R$ 3,00. E a alface, também que era vendida por R$ 10,00, hoje já pode ser comercializada por R$ 7,00. E aí, é bom demais para o consumidor, que consegue fazer aquela salada caprichada. Mesmo com os preços em queda de alguns alimentos, muita gente ainda continua adotando aquela estratégia de ir à feira só no final, para pegar o que a gente chama de xepa. Coisa de R$ 15,00, baixa para R$ 5,90, R$ 4,98. Sempre é no final, sempre tem uma promoção. Consumidores como o Luiz esperam continuar conseguindo comprar, conseguindo levar comida para casa a um preço justo. Fizeram uma promoção ali a R$ 4,00 o quilo, aí a xepa. A oportunidade apareceu, você tem que comprar.